Equipa conjunta com a Providoria de Direitos Humanos na Justiça, Comissão Anticorrupção, Comissão de Função Pública e Inspetor Geral do Estado, a visita surpresa para o Hospital Nacional Guido Valadares e a terça-feira de semana. O objetivo é a visita de atubucar a informação com a equipe conjunta Simo Rússi Médico na INSEA, o Departamento de Pediatria Rangueve, a mudança para o serviço e o Hospital Nacional. Ajuda-me ao diploma. Depois, a irregularidade. Mas isso é uma coisa. A gente não tem problema. A gente não tem que apresentar o Ministério, nunca apresentar a Comissão Pública, mas a gente não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. Depois, a gente vai fazer isso. ao hospital, no hospital, não se torne a saúde. Não se torne a saúde. A gente tem que fazer um deputado para fazer uma solução. A gente tem que fazer uma solução. Se torne a saúde, não se torne em uma doença. Se torne a saúde, problema é não. A única consequência foi afetida. Também é para salvar a vida. Não tem interesse do hospital. Não tem interesse do Nibir, do Dr. Departamento. 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 Não tem interesse. se a transferência ao gestão, se a gente não entende, se a gente não vai chegar no hospital, então, se a gente não vai chegar no processo, se a gente não vai chegar no documento, se a gente não vai chegar no local. A gente não vai chegar no local. Inspeção Nabihalau, O objetivo é atuar de aliudar o sistema de atendimento à administração pública e a instituição do Estado-Cira. A atividade é muito baseada no acordo de uma cala-ona entre o PDHZ e o KFP no IZE. Octaviano Gomes, Reino dos Santos, ZMN.